Olá pessoal, vamos resolver a questão número 1 da prova do nível 2 da segunda fase da UBMEP 2021. E se você gosta de ver soluções de questões de Olimpíadas explicadas, além de questões de matemática básica, não deixe de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, sempre com novas questões de Olimpíadas e de matemática para você. Vamos então à questão. Gabriel gosta de preencher quadriculados 3x3 com números de forma que quaisquer 3 deles, alinhados na horizontal, vertical ou diagonal, tenham a seguinte propriedade. O número central deve ser a média aritmética dos seus dois viginhos. Temos aqui a figura da prova que explica para a gente o que significa isso que está escrito aqui. Temos esse quadro aqui, lembra até um quadrado mágico um pouco. E qual é a propriedade que ele tem? Esse número que está no meio aqui, por exemplo, esse 11, ele é a média aritmética dos números viginhos. 11 é 19 mais 13 dividido por 2. Isso acontece com todas as possibilidades de soma na horizontal, vertical ou diagonal. Então, temos 3 aqui na horizontal, 3 na vertical e 2 aqui na diagonal. Então, no total, vamos ter 8 médias aritméticas que estão indicadas aqui. Essas 8 médias, então, fazem essa propriedade do nosso quadrado, que é uma espécie de quadrado mágico, só que com outra propriedade. Então, por exemplo, 14 é 19 mais 9 dividido por 2, igual está escrito aqui. Então, em vista dessas propriedades, vamos resolver esta questão. Item A. Complete o preenchimento do quadrado abaixo, iniciado por Gabriel. Vejamos aqui. Sabemos que o número que está no meio é a média aritmética do número do canto. Então, esse número aqui do meio, a gente sabe descobrir, não sabe? Tem esse 2 aqui, o 14 aqui. Se a gente fizer a média, vai descobrir esse. Então, 2 mais 14 dividido por 2 vai ser 16 dividido por 2, que é 8. Portanto, o número aqui no meio vai ser 8. Agora, veja que nessa coluna aqui, nessa vertical aqui, temos 2 e 10 e tem outro número que a gente quer descobrir. Só que a gente sabe que a média aritmética de 2 com esse número aqui tem que ser 10. Então, vamos supor que esse número aqui é x, que esse aqui vale x. Então, o que a gente sabe é que 2 mais esse número aqui, que a gente vai chamar de x, tudo isso aqui dividido por 2, porque é a média aritmética, tem que dar esse número do meio, que é 10. Então, a gente sabe que o x corresponde a fazer 2 vezes 10, que é 20, o 2 está somando aqui e vai subtrair, menos 2. Então, a gente vai ficar 20 menos 2, 18. Portanto, o número que está aqui vai ser 18. Então, observe que quando a gente quer descobrir esse número aqui, não o do meio, o número que vai estar aqui vai ser justamente 2 vezes o do meio, menos o de cima. E a mesma coisa aqui. Se a gente quiser descobrir esse número 2, esse 2 é justamente 2 vezes 10, que é 20, menos 18. Agora que nós já sabemos essas duas, vamos ver aqui, a gente pode descobrir esse aqui da diagonal, porque a gente já sabe o 14 e o 18. Esse número aqui vai ser a média aritmética de 14 com 18. 14 mais 18 é 32. 32 dividido por 2 é 16. Portanto, aqui no meio temos 16. Agora ficou mais fácil, a gente sabe achar este, achar este e achar este. Então, a gente vai usar aquela mesma técnica que a gente usou aqui. Quem que é esse número aqui? Esse número aqui vai ser 2 vezes o do meio, menos o do canto. Então, 32 menos 10, 22. Igual a gente fez aqui. 2 vezes o do meio, menos o do canto. Vamos aplicar a mesma música aqui. Quem que vai ser o número daqui de baixo? Vai ser 2 vezes o meio, 2 vezes 16, menos o canto, que é 8. 32 menos 8, 24. E, finalmente, aqui você escolhe agora, temos três possíveis médias aritméticas para fazer. Vamos fazer, por exemplo, esta aqui da diagonal. Então, aqui vai ficar quanto? De novo, 2 vezes o do meio, 2 vezes 16, 32, menos 2, 30. Portanto, este aqui vai ser o tabuleiro preenchido. E você pode observar que todas as oito linhas, de linhas horizontais, diagonais e verticais, elas vão obedecer a regra da média aritmética. Vamos agora para o próximo item. Item B. Prensa o quadriculado abaixo, seguindo a mesma instrução indicada anteriormente. Vamos tentar adotar aqui a mesma estratégia do item A. Então, como que eu posso fazer? Eu posso, então, tentar descobrir um termo, sabendo outros dois. Só que, olha, que em cada linha e coluna e diagonal, você sabe um termo. Tem dois que a gente não sabe. Então, a gente não consegue fazer a conta direto, igual no item A. Temos que adotar outra estratégia. Bom, a gente reparou, quando está fazendo o preenchimento daquele quadriculado, que, quando a gente quer descobrir o número do canto, este número do canto aqui é 2 vezes 1,5 menos este. Ou, então, este número do meio é a média aritmética dos dois números dos cantos. Vamos, então, chamar um dos números, por exemplo, aqui, de X. Nós queremos saber o valor de X. Para isso, vamos tentar descobrir o que a gente consegue fazer. Vamos preencher as outras casinhas com base neste valor de X. Bom, esta casa aqui a gente sabe o valor, né? Porque esta aqui vai ser 2 vezes a do meio menos o canto, aquela regrinha. Então, vai ser 2 vezes X menos 9. Vai ser esta casa aqui. E agora, esta casa aqui a gente também já sabe descobrir, né? A gente sabe que é 2 vezes a do meio menos o canto. Então, vai ficar 2 vezes a do meio. Então, é 2 vezes 2X menos 9 menos a do canto, que é 20. O que vai dar isso? Vai dar 2 vezes 2, 4X. 2 vezes 9 menos 18. Isso aqui, então, vai dar 4X menos 18 menos 20 menos 38. Bom, agora a gente sabe aqui o do 7. Aqui a gente sabe pegar esta casa aqui, né? Que casa vai ser esta? Vai ser 2 vezes o meio menos o canto? Então, vamos de novo. 2 vezes 7 menos o canto. O canto é quanto? 4X menos 38. Então, agora vamos fazer esta continha aqui. 2 vezes 7, 14. Menos 4X. E aqui vai ficar menos, com menos mais. Então, mais 38. 38 mais 14 vai ser 52. Isso aqui vai ficar 52 menos 4X. Agora, de novo, nós podemos fazer aqui também. Vamos descobrir que casa é esta. Qual é esta casa? Esta casa aqui, a gente sabe que é 2 vezes 9 menos o canto. Só que, olha, o nosso objetivo é descobrir o valor de X. E assim que a gente descobriu o valor de X, pareceu o quadriculado com números. Então, veja. Com o parecimento que a gente fez, veja que depois que eu coloquei 52 menos 4X, eu pareci essa diagonal. E todas as somas, elas devem obedecer a regra da média aritmética. Todas as linhas, né? Então, quem que é X? O X, que está aqui no meio, ele é a média aritmética de 20 com este número que está aqui em cima. Então, ele vai ser 20 mais este número aqui de cima, que é 52 menos 4X. Tudo isso dividido por 2, que é a média aritmética, né? Opa! Então, nós obtivemos uma equação de primeiro grau em X. Se a gente resolver ela, nós sabemos o valor de X, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, fazendo aqui, duas vezes o X, passa multiplicando aqui, 2X é igual a... 20 mais 52, 72. 72 menos 4X. Então, isso aqui vai ficar... Menos 4, passa somando, 6X igual a 72. Portanto, isso significa que o X vale 72 dividido por 6, que corresponde 12. Portanto, a gente descobriu o quê? Que o valor de X é 12. Vamos, então, reescrever este quadrado aqui, colocando 2 no lugar de X? Então, aqui no nosso quadrado, o número central é 12. Podemos preencher igual aos outros, né? Isto aqui vai ficar 2 vezes 12, 24. 24 menos 9, 15. Então, aqui vai ser 15. Agora, a gente descobre aqui, né? 4 vezes 12 vai ser 48. 48 menos 38 vai ser 10. Agora, a gente descobre aqui, né? 7 e 10 eu quero descobrir aqui. Então, este número aqui vai ser 2 vezes 1,5, 14 menos 10, que é 4. De novo, agora aqui. Que número que é aqui? 2 vezes 1,5, 2 vezes 9, menos 4. Então, vai ser 14. E aqui no meio, 2 vezes 12, 24 menos 7, 17. Portanto, este aqui é o quadriculado preenchido, seguindo as mesmas regras, de acordo com este quadriculado inicial. Item C. Qual será a soma dos 9 números do quadriculado abaixo, após Gabriel terminar de preenchê-lo? Vejamos. Aqui, nós não queremos preencher todo o tabuleiro, este quadriculado. Nós queremos a soma de todos os números. Então, veja. Aqui, o único número que a gente consegue descrever é o que está aqui no meio, né? Porque, se aqui é 14 e aqui é 30, este meio é a média aritmética de 14 com 30. Então, aqui vai ficar 14 mais 30, dividido por 2, vai dar 44, dividido por 2, que é 22. Então, aqui no meio, temos 22. Agora, observe. Vamos tentar, então, agora que a gente sabe que este número do meio é 22, tentar entender como que é feita a construção geral deste quadriculado. Então, nós vamos pegar aqui este mesmo quadriculado sem números. Vamos denominar de x o valor da casa central, tá? Observe que este x, ele vai estar no meio de várias somas. Ele vai estar no meio desta média aritmética, desta diagonal, desta diagonal, desta aqui e desta aqui. Ou seja, de quatro linhas. Então, vejamos. Se a gente chama esta aqui de A, vamos nomear esta aqui de A, este de B, este de C, este de E, F, G e H, observe o seguinte, que o x corresponde à média aritmética de A com H, aqui nesta diagonal. Então, quer dizer que A mais H dividido por 2 é igual a x. Da mesma forma, na outra diagonal, C mais F dividido por 2 é x. Então, C mais F dividido por 2 também é x. Mas também, a gente vai ter observado, aqui em cima também, B mais G dividido por 2 é x. B mais G dividido por 2 é x. E também, D mais G dividido por 2 vai dar x. Então, D mais E dividido por 2 corresponde a x. Eu quero a soma dos 9 números. Tá bom, o que é a soma dos 9 números? É A mais B mais C. Somar as 9 casinhas, né? Mais C mais D mais E mais F mais G mais H mais x. Bom, eu tenho toda esta sopa de letrinhas e vamos tentar entender agora qual que deve ser esta soma. Bom, aqui em cima, olha só. Veja que eu tenho a letra A, a letra H, a C, a F, a B, a G, a D e a E. Olha, cada uma aparece aqui exatamente uma vez, não é? A, H, C, F, B e G, e D e E, e o x. Portanto, o que acontece? Essas fórmulas aqui de cima que a gente obteve a partir deste quadriculado nos dizem o quê? Que duas vezes x é A mais H. Então, a gente sabe que esse mais esse vai dar 2x. A mais H é 2x. Aqui, C mais F dividido por 2 é x. Portanto, 2x é C mais F. Então, C mais F também é 2x. Vou deixar aqui de outra cor para a gente perceber. C mais F é 2x. A mais H é 2x. E agora, vamos repetir de novo. B mais G dividido por 2 é x. Então, quer dizer que 2x é B mais G também. Então, B mais G é 2x. Então, de novo, mais um 2x. E, além disso, nós também temos que D mais G dividido por 2 é x. Portanto, 2x é D mais E. Então, D mais E também é 2x. Sobrou o x sozinho aqui, né? Sobrou esse x. O que é isso? Isso aqui é a soma de todos os números do quadriculado. Que soma é essa? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1. 9 vezes x. Opa! Olha só o que a gente descobriu. Não importa nenhum número do tabuleiro. O único número que importa é o do meio. O número do meio do tabuleiro determina a soma de todos os 9 números do tabuleiro. Então, a gente não precisa saber aqui quais são os outros números. Sabendo esse número do meio, a gente sabe a soma dos 9 números do quadriculado. Qual vai ser essa soma nesse caso? Vai ser 9 vezes 22. 9 vezes 22 vai corresponder a 198. E aí, portanto, esta aqui é justamente a soma de todos os números deste quadriculado. E isso finaliza esta questão. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. E acesse a playlist ao lado para ver soluções de outras questões da ObMap. Vejo você no próximo vídeo.